Amigos da TV Sol, amigos do Farol Político, é um prazer regressar a esse programa, estivemos ausentes há alguns dias, aproveitar a oportunidade e agradecer o nosso colega Jonas Guedes, que muito sabiamente soube conduzir, com sua inteligência, sua dinâmica, soube dar sequência aos nossos programas. Então, muito obrigado, Jonas, por estar com muita qualidade aqui nos substituindo. Obrigado por essa presença e essa condução. Hoje o programa tem o prazer de receber o vice-prefeito de Patos, eleito Bonifácio Rocha, onde vamos falar a respeito de uma campanha que foi montada há quatro anos, o percurso para chegar a uma nova campanha. Então, tudo isso dentro do nosso Farol Político, nessa avaliação direta com o vice-prefeito de Patos, Bonifácio Rocha, que é o nosso entrevistado. Então, o Farol Político está no ar. Pois bem, hoje o nosso entrevistado é Bonifácio Rocha, vice-prefeito de Patos, eleito no último domingo, dia 2 de outubro. Isso depois de uma história que toda Patos já sabe, que começou há quatro anos atrás, basicamente, quando foi candidato a vice-prefeito, também com o prefeito eleito de Naldinho. Não obteram êxito, mas manteve-se uma parceria e uma afinidade política. E agora deu certo. Bonifácio, seja bem-vindo ao nosso Farol Político. Pois é, meus cumprimentos a você, a toda a equipe da Sol TV, aos telespectadores da Sol TV e principalmente do Farol Político. E a gente está aqui para conversar e dar algumas explicações que o povo quer saber. Bom, aqui na sua Sol TV, nós temos 54 canais e dentre eles, esse daqui, que é o nosso TV Sol, que é uma programação 100% Patos, como eu sempre digo e tenho orgulho de dizer também e mais ainda de fazer parte dessa história e dessa equipe. Bonifácio, vamos fazer um retrospecto com relação a quatro anos. Vocês pertenciam a outros partidos, porque o Naldinho era DEM e você era PSB. Perfeito. Os partidos ficaram, vocês persistiram na história. Mas vamos relembrar um pouco dessa história política na época de PSB e na época de DEM. Como é que deu essa coesão, como é que deu essa junção de pensamento político e o embalo daquelas candidaturas na época? Pois não. Na campanha passada, eu compôs a chapa com o Naldinho por uma imposição político-partidária. A gente era do PSB, partido do governador. O Dinaldo tinha apoiado o governador e achou que era conveniente a minha participação na chapa. Então, o governador me chamou e achava que era conveniente que eu compôsse a chapa com o Dinaldo. Eu aleguei que eu não tinha mais pretensões, isso é a verdade, de participar de campanhas eleitorais. Não deixaria de ser político nunca, mas, porém, não estava mais disposto a participar de campanhas políticas. E ele alegava, olha, você é o vice-presidente do partido estadual. é secretário de governo e eles nos ajudaram muito na campanha, deu a estrutura em patos, eu não posso negar isso a Dinaldo. Então, por conta dessa conjectura política e partidária que a gente aceitou, fomos candidatos. Depois, Dinaldo em veredor pela campanha de deputado, foi eleito. E eu mesmo pessoalmente trabalhava para ficar no ostracismo político partidário. Político cidadão eu sempre serei, mas na realidade não interessava mais participar de campanhas. Essa aliança nem foi continuada, nem foi cortada. Eu fiquei na minha dinaldina dele, foi eleito deputado estadual. E agora, eu também não pretendia sair candidato, mas avaliando a situação de patos, né? Situação de patos. E muita gente achava, eu não sei se, eu pessoalmente não sei se é verdade ou não, mas muita gente achava que eu somaria, né? Somaria tanto na campanha como no mandato, né? Com a nossa simples experiência. E muita gente me convenceu a isso. E eu fiquei entre me omitir e participar. Então, revendo minha história de participação, mesmo simples, mesmo modesta, eu achava que não podia correr numa hora dessas, né? Que a cidade estava precisando de uma mudança realmente. Por conta do desgaste natural do poder ao longo dos anos, né? Isso é um desgaste natural. E eu achei que poderia. Então, eu fui convencido por muitos argumentos, inclusive o presidente estadual do meu partido, Donato Bandeira, nos levou a refletir sobre isso. E a gente assumiu a chapa, né? E hoje eu agradeço por esse resgate meu, político partidário, porque eu já estava... Eu mesmo trabalhava para ficar no ostracismo. O resultado provou que você estava meio que equivocado. O resultado provou... Justamente, provou que eu estava equivocado, né? Então, eu acho até... Hoje eu agradeço as pessoas que me levaram a isso, a refletir melhor. E, graças a Deus, a gente obteve o êxito. E estamos aqui para renovar os compromissos, o compromisso de campanha e levar à frente esse trabalho que Patos Tampos precisa. Eu queria só agradecer a todas as pessoas que votaram na nossa chapa, as que não votaram, que participaram do processo político, democrático, que isso é importante, né? E dizer que Patos já me deu tanto que eu tenho a obrigação de procurar retribuir a todo custo esse bem que Patos sempre me fez. Vocês foram eleitos por uma maioria de votos, inclusive 5.100 votos sobre o candidato adversário, o deputado estadual Nabor Vanderlei, que tem o projeto de retornar ao comando da administração municipal. E isso agora os leva à condição de prefeito de todos, né? Então, esse momento político passou. Você disse uma coisa aí que me chamou a atenção. E eu queria que você pudesse, pelo menos, adornar na sua interpretação, isso que eu vou trazer. Você falou por uma imposição, há quatro anos atrás, essa imposição do governador Ricardo Coutinho para que você, pelo PSB, que é o partido dele, pudesse fechar, que a gente bate chapa com o Condem à época, né? Essa questão de imposição, você não comungava com o grupo político que você está hoje? Por que essa imposição? Por que você externa essa questão de imposição? Eu tiraria a palavra imposição, porque se eu não quisesse, eu não teria entrado, né? Não, eu perguntei justamente o ponto disso, né? Não teria entrado. Agora, é porque eu já estava determinado a não participar mais de campanhas políticas, né? Como protagonista, né? Eu participaria nos bastidores e tal, essa coisa, participando das campanhas, dos projetos. Agora, eu já estava determinado a não participar. Então, por conta de uma conjectura política, né? E partidária, foi que eu aceitei. E o governador, inclusive, me convenceu, né? Ele me convenceu a isso. Rapaz, isso era interessante, porque é uma questão de... que é uma questão de gratidão, de gratidão ao pessoal de Dinaldo, né? Pelo que aconteceu, pela campanha de governador. Pela campanha de governador. É que, realmente, ele disse, a estrutura de paz que me deu foi Dinaldo, que ele não tinha estrutura nenhuma na época, eu não estou lembrado. Foi Dinaldo que me deu a estrutura de paz. Eu não posso me negar a isso. Ele disse isso para você? Disse isso para mim, numa reunião do Conselho Político do PSB. Eu não posso negar. E fico muito triste se você não aceitar essa proposta, né? Mas havia uma incitação do grupo de Dinaldo que queria você como vice? Realmente, tinha algumas pesquisas, né? E achavam que o meu nome seria bom para compor a chapa, né? E na época eu representava o governo, talvez tenha sido também uma das motivações que eu pensava nisso. A exigência do meu nome talvez seja para comprometer o governo. E depois eu vi que não. Eu fora do governo, eu já tinha saído até do PSB e fui convocado do mesmo jeito, com os mesmos argumentos. E aí eu me senti, aí eu senti que era realmente a minha pessoa que eles acreditavam. E talvez não naquela conjuntura da eleição passada. E talvez esse seu nome, eu não sei, mas eu acho que talvez justamente por isso, você tinha saído de uma campanha para deputado federal onde houve uma expressiva votação, né? Sem dúvida, é. Tinha essa amostragem eleitoral, né? Então isso para o projeto do DEM era bom? É, seria bom, né? Era bom. Tinha essa amostragem de votos, esse capital de votos, que graças a Deus o Passos nunca me negou, né? Me deu dois mandatos, me deu uma votação expressiva. Na época, deputado federal, eu parti sozinho, né? Sem nenhum grupo político. Sem a estrutura, né? Sem a estrutura nenhuma. E obtivemos a maior votação até aquela época para deputado federal na cidade de Passos. Uma coisa que nem eu esperava, nem eu esperava. Muita gente... Revelou-se um fenômeno, né? Perfeitamente. Até para mim, né? Muita gente disse, rapaz, se a gente soubesse que você... Tinha esse potencial. A gente tinha construído uma estrutura, você ia chegar. E faltou nove mil votos para eu entrar direto, né? Fiquei na primeira surpresa. Você acreditava naquilo? Não. Eu, francamente, eu entrei para ajudar a legenda do... Era uma coisa espontânea. Eu até me revoltei, porque naquele tempo era uma aliança com os partidos de esquerda. Eu disse, eu entro porque para captar, para ajudar a legenda, né? E quando foi feito o blocão com todos os partidos, eu me revoltei. Disse, rapaz, a gente trabalhar para eleger esse pessoal aí e tal, essa coisa. E, no entanto, votou-se para mim. Quer dizer, eu fui beneficiado com a votação de todos, né? Muita gente puxou. Eu fiquei na primeira surpresa. Muita gente, depois da votação, até torcia que você assumisse o mandato. Perfeitamente. E estive para assumir algumas vezes, né? Foi... Eu até critiquei, vamos dizer, o grupo daqui, mas hoje eu quero até confessar publicamente. Na Boa e Francisca, relutaram para eu não entrar. Mas eu hoje entendo o porquê e eu acho que eles tinham razão. Porque eles... No caso, eu seria reforçado, né? Eles tinham levantado a minha bola e, possivelmente, eles estavam levantando um adversário para o futuro. Porque na boa hora ele perguntou, você... Finalmente, você está com quem? Com o Ricardo ou o Maranhão? Eu disse, não, eu sou do PSB, logicamente eu estarei com o Ricardo. E eu acho que o Maranhão tomou uma posição sensata. Apesar de ter faltado com a palavra, quer dizer, eu vou dar vez a um adversário, né? Politicamente isso é compreensível, eu já entendo isso, né? Eu vou dar vez... É questão de estratégias mesmo. É questão de estratégias políticas. Eu vou dar vez a um adversário político, né? Hoje eu vejo isso com naturalidade, né? Que ele tem... Agora faltou com a palavra. Ele, a todo custo, ele disse que eu iria assumir. Teria um deputado na época, que era Marconi Gadeira, ele foi lá e mandou Leonardo lá em casa confirmar que queria vir para Paraíba, porque a esposa, a família não aguentava mais Brasília. Iria para a Casa Civil e foi muito coerente comigo. Olha, gente, o que eu quero de você é só deixar quatro assessores, porque inclusive vão lhe ajudar, que tem experiência. Eu disse, é o mínimo que você pode exigir numa coisa dessas, né? De um tamanho desse, né? E na segunda, o governador me telefondou, na boa, falou comigo, vamos fazer, o governador quer falar com você. E o governador disse, olha, aquela minha proposta está de pé, aquele meu compromisso está de pé, porém eu não estou encontrando um deputado que queira. Eu fiquei arrasado, né? Porque Marconi estava querendo. Quer dizer, aí eu vi que a coisa era em cima de mentira, de jogo político e eu nunca assimilei isso, né? Eu fiquei louco com raiva, disse, tá bom, governador, se eu quiser, tá bom. Eu nem, eu era para ter dito, e Marconi não está querendo vir, né? Mas eu nem questionei a coisa, eu disse, é questão política mesmo. Então, aí eu, antes ele não cumpriu a palavra, mas hoje eu entendo que, que por uma, ele tomou uma medida política, extremamente política, né? Porque ele, talvez, é um adversário, talvez já tivesse, eu fui quem abriu, abri essa ala aqui de o voto da terra, porque os grupos aqui sempre traziam um candidato de fora, a explicação, eles é quem querem, eles é quem deve dar, eu não sei a razão, um grupo trazia um, um grupo trazia outro, né? E eu levantei essa bola de candidato da terra. Então, com a minha votação, talvez tenha despertado de candidatar um candidato deles, como foi o Hugo, né? E realmente obteve isso, muito isso. Eu fui quem levantei essa questão, porque senão o Patos ia ficar eternamente escravo de outros centros, né? Chegava de última hora o pessoal da Mala Preta e o candidato dos grupos aqui era o candidato de fora. Então, eu rompi com tudo isso, parti sozinho e mostrei que o Patos merecia um deputado federal. Eu até me sinto responsável pela eleição do candidato que se elegeu, né? Porque, de qualquer maneira... Houve uma provocação, uma incitação. Houve uma provocação, uma incitação e houve um resultado positivo, né? E estava carente dessa referência na Câmara. Já passou por... De quatro deputados federais, meu amigo. Quatro, numa eleição só, num mandato só, quatro deputados federais. E criou-se uma coisa, talvez por interesse financeiro, não sei, de vender patos a pessoas de fora. Então, eu abri essa discussão, houve a provocação e, graças a Deus, se elegeu um deputado da terra, que se Deus quiser que não seja ele, mas que continue se elegendo pessoas da terra para representar a nossa cidade. Bom, esse momento político, pelo menos esse tempo que a gente resgatou aqui dentro do Farol Político. Agora, eu queria que você falasse, pudesse trazer para a gente. E é bom, viu? A gente está encontrando histórias aqui que, muitas vezes, nós pensávamos ser de um sujeito e você revela de outro. Perfeito. Então, nada melhor do que você para contar essa história propriamente, né? Durante essa questão de quatro anos, nesse intervalo de quatro anos, quando você foi provocada a vir para o PPS... Perfeito. Veio com o Nonato, que já era uma pessoa, inclusive, do seu convívio. Estava no grupo do governador. É, era, sim. Então, encontrar em você, pelo menos, esse potencial, né, para colocar como opção de fechamento do grupo com o agora PSDB. Em todos os momentos, havia a busca, por exemplo, de Dinaldo, ex-prefeito, e do Dinaldinho, para que você integrasse esse projeto? Eles estavam sempre buscando você, pelo menos na questão de entendimentos? Não, propriamente... Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que você responda isso depois do nosso intervalo, mas vamos ver esse intervalo rápido aqui, o nosso farol político, e o Bonifácio vai revelar isso que eu ainda aguento aqui, já, já. É só um minutinho, a gente volta em seguida. Tá bom. Bom, hoje aqui no nosso farol político, o nosso entrevistado Bonifácio Rocha, ex-prefeito eleitor de Patos, no último dia 2, ele que já disputaram junto com o Dinaldinho a campanha de 2012, não obteram, não obtiveram êxito e agora, né, tiveram essa votação expressiva fornecida pelas urnas no último domingo. Bonifácio sempre se mostrou uma pessoa, né, bem estruturada na questão das suas posições, daquilo que você acredita nas suas convicções e tem sido, tem se mostrado, transparecido, um político até diferente dos demais. Eu acho que bem parecido com aquilo que as pessoas, no geral, querem em termos de postura. Uma vez no seu escritório você disse que não voltava mais à política. Lembra disso, né, Bonifácio? É, demais. E precisaria, evidentemente, de bons argumentos para lhe convencer. E esses bons argumentos, eu acredito que chegaram, porque você voltou, não querendo ir com muita redundância, você voltou atrás na sua decisão e reavaliou e está aí no contexto político diretamente agora como vice-prefeito. Antes de falar da questão de como você vai atuar, você tem dito que não será um vice-prefeito figurativo, será um vice-prefeito, inclusive, já confirmado pelo prefeito Naldinho, um vice-prefeito de atuação direta com o governo municipal. Mas vamos aos momentos dessa conjectura, vamos aos momentos que lhe levaram a mudar o pensamento, vamos às conversas, né, com muita firmeza que fizeram você mudar de pensamento. Nonato Bandeira sempre esteve no seu convívio, você deixou essa ligação direta com o PSB, veio para o PPS, e aí o que foi que aconteceu? Houve essa insistência do grupo de Dinaldo para que você fizesse essa parceria política. Houve arrudeios do grupo de Dinaldo ao Nonato Bandeira para que chegasse e lhe incitasse a estar como vice. O que foi que aconteceu nesse interim, que você possa colocar para a gente aqui, para os nossos telespectadores? Pois é, ao sair do PSB, inclusive, a imprensa de Patos veio saber um ano após, porque eu não gosto de ufandismo, de levar essas coisas, né, muito... Para mim, eu gosto de uma vida mais pacata, mas... Você não trabalha muito a propagação. A propagação, né. A imprensa de Patos veio saber um ano após eu ter desfilei. Quando eu me desfilei do PSB, que podia estar lá tranquilamente, né, era muito apoiado pelo partido e tudo. Essa informação de... Depois que eu tive o prazer de dar essa informação. Foi, perfeitamente. Lembro muito bem disso. Eu, justamente, eu estava destinado a não participar mais. Então, a questão do PPS foi o seguinte. No Nato, o PPS aqui estava a céfalo, né. Eles vão te falar assim, eu já pensei... O PPS estava no comando dos Marques, mas foi dedicado. É, mas assim, sem vivência, né. Muito, muito desfiliados e tal, mas não tinha presidente, não tinha... Tinha uma comissão provisória que tinha vencido e ninguém tinha mais procurado e tal, essa coisa. Aí ele disse, rapaz, eu pensei em você, só dar certo em você. Aí foi, eu disse, mas, Nato, eu não pretendo mais me candidatar. Eu posso ficar até ajudando, assim, mas eu não quero... Não, mas, vamos, vamos, fica com esse partido, porque eu quero que você comande essa região todinha, eu quero que você, você não vai... Mesmo que você não participe politicamente, mas você vai ser um questão de administrador do partido, né. Eu disse, eu fico, eu fico com o partido agora o seguinte. Eu só vou fazer as coisas de Deus mesmo, como são, né. Diz, pronto, então eu vou fazer isso, você confiar, eu ficar no partido, criar o partido, ser presidente, para só começar a construir, depois das eleições municipais, eu fico. Você veja como são as coisas, né. Mas é uma coisa meio senexo, né. É, perfeitamente. Aí ele disse, pronto, não você fica de todo jeito, tá, agora, se filie, porque pode precisar você resolver, entrar nessa campanha, você está filiado. E se você não se filiar, você mesmo querendo não pode. Então, pela lógica, você se filiando é mais protegido. Então, eu fico aí no partido, né, e ele sempre insistindo, né. Eu disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um grupo de vereadores, a gente vai participar da proporcional, né. Inclusive, ele disse, eu tive uma... Seria uma espécie de chapão que vocês poderiam pensar também, em outros partidos. É, porque eu acho muito importante a Câmara. Uma cidade com uma Câmara boa, né, seria interessante, né. Quero até lastimar agora a não entrada de... De Josué Antero, que seria um presente para a parcialidade de Patos, ele já na Câmara, né. Isso é... Proporcionar o debate, né. Perfeitamente, né. Aí, aí, ele disse... Ele disse, não, mas fique aí o seguinte. E ele deu provas disso, eu disse, agora é o seguinte, eu quero, se eu ficar no comando, eu quero que se respeite a instância local. Ele disse, não, isso aí você pode ficar sério. As coisas de Patos, quem resolve é o diretório de Patos. Eu apenas, referendo ou não, mas as ideias de Patos... Hora nenhuma vai vir coisa lá de cima. Ele provou nessa campanha que o grupo aí poderoso foi lá, né. Foi lá... Houve essa procura? Houve essa procura, peitá-lo, né, para a gente se aliar, né. E ele disse, não, quem... Foi naquele momento de procura de um vice? É, de um vice, né. Isso. Eu não sei se era para vice, mas para aliar os partidos, né. E ele disse, olha, saiu agora o pessoal do PMDB, e propondo, aí ele disse, não, você resolva com o Bonifácio. Me deu autonomia. Me deu autonomia. Aí até a pessoa lá disse, não, eu quero que você dê seu jeito aqui, né. Quer dizer, sempre a mania de vir por cima, né, vir por cima. Já o Dinaldinho foi diferente, né. Foi conquistá-lo, né, para a gente formar a mesma chapa. O Bonifácio está relutando, mas eu queria que você falasse com ele e tal, essa coisa. E ele realmente falou, disse, Bonifácio, rapaz, seria conveniente você participar da campanha. Dinaldinho disse que você é fundamental na campanha, quer fazer administração com a sua experiência e tal. Então, foi muito convicível, foi dessa forma, né. E eu fui, a pessoa, essa questão de eu dizer que não queria mais participar da campanha, eu disse com convicção que não tinha mais intenção de participar de política partidária, nem de campanha como candidato, como protagonista, né. Mas aí foram engrossando os convencimentos, né. Levei para a família, alguns queriam, outros queriam, outros queriam, estavam loucos que eu entrasse. Pesa também essa decisão da família? Sem dúvida. Se essa decisão fosse não, eu não entraria. Podia ver o mundo todinho, eu não entraria, viu. Não entraria na campanha. Tinha alguns filhos que lutavam para eu entrar, outros comedidos, tal, essa coisa. A esposa, você resolver, tá resolvido, né, tal, essa coisa. Aí, então, quando eu vi que a família, e talvez tenha sido a única campanha que toda a minha família me apoiou. Veio para dentro. Veio para dentro, né. Toda a minha família, tanto do lado da esposa, como do lado, do meu lado, né, toda a minha família me apoiou. Foi uma coisa que... Nas anteriores você não sentiu isso? É, sempre tinha, não, tinha alguém, declaradamente, que não votaria, que tinha um compromisso com negócio de emprego, tal, essa coisa. Mas nessa, até com emprego e tudo, votaram, né. Tinha, tinha questões partidárias também, né, que havia desconforto em alguns pontos. Mas, graças a Deus, nessa foi 100% de apoio, mas apoio mesmo de minha família. Então, isso também me confortou. A decisão foi acertada nesse caso. Foi acertada perfeitamente e confesso que não foi uma decisão minha. Eu, hoje, eu me convenço que eu estava equivocado. E você se sentiu meio que levado também? Levado também, por os convencimentos, pelos questionamentos, pela família em si, né. Muita gente, muita pessoa, rapaz, seria bom que você entrasse. Até os meus cunhados, né, que às vezes tinham outra tendência política. Rapaz, o povo estava dizendo que você entrasse, era bom, tal, essa coisa. Então, houve um convencimento muito forte, né. E, confesso, não foi minha posição pessoal. Depois, ela valeu porque só iria com ela, né. Mas eu fui convencido justamente por esse segmento que me levaram a mudar de ideia, que eu acho normal na pessoa humana. Eu estou pensando de um jeito hoje, mas a circunstância nos leva a pensar diferente, é o piano, né. E eu, graças a Deus, tive a humildade de aceitar o convencimento e, graças a Deus, deu certo. Eu vi, como viu também todos os telespectadores, né, essa sua trajetória. Mas, na sua concepção, no seu pensamento, quem é de Naldinho? É uma... foi uma das coisas que me convenceram também, né. Eu convivi com ele com... convivi muito na campanha, ele se afastou, tal, essa coisa. Mas eu comecei a observar o seu comportamento, né. Também no mandato de deputado. Quer dizer que esse comportamento dele político e pessoal também estava sendo avaliado no paralelo por você. Perfeitamente. E essa avaliação pessoal, pessoal minha, né. É porque é um jovem, é um jovem ainda, né. Mas o de Naldinho, pra mim, é um cara, mesmo sem procurar expor, é um cara super inteligente, viu. Ele tem uma inteligência profunda. Preocupou-se em preparar-se, né. A causa de paz... Isso é bom. Isso é ótimo, né. Porque, às vezes, você se desleixa, tal, eu sou deputado, tal. Então, na véspera da campanha, eu faço mal eu aí, me elejo de novo, tal. Mas ele se preocupou em se preparar. Ele conhece os problemas de patos. Na palma... Ele tem os problemas de patos na palma da mão, que isso é interessantíssimo. Conhecimento que eu não tenho. Eu estou tentando chegar lá, né, para ajudá-lo. Mas ele tem os problemas de patos na palma da mão, como se diz para o parlamento. As plenárias, para esse sentido, ajudaram muito. As plenárias, quer dizer, ele teve essa iniciativa de fazer. Então, ele conhece, ajudaram muito. E ele formou justamente o projeto político dele, o plano de governo, em cima da realidade. Que isso é positivíssimo, né. E essa interação com o povo, você já tem também uma certa experiência, porque o partido que você pertenceu... Sem dúvida. Faz muito isso, o PSP fez muito isso. Essa prática a gente já tinha, né, vamos dizer, o orçamento democrático. Inclusive, foi uma ideia também que a gente colocar o Érico, né. Eu quero dizer a questão do Érico na campanha. Eu estava até... O doutor Érico? O doutor Érico, né. Certo. Que ele fez essa exigência. Olha, tem muitas coisas no programa do PSB que a gente podia colocar. A Dinaldinha aceitou justamente de pronto, né. É o orçamento democrático, né. É a transparência, né. O nosso mandato vai ser transparente. Isso me enriqueceu muito, né. E a gente quer fazer o orçamento democrático, de verdade. Porque existe o institucional. O orçamento democrático é obrigado a outra coisa. Mas o real a gente quer fazer no modo do Estado, que isso foi muito bom para o governo Ricardo Coutinho. Então, teve a vinda do Érico. Quando o Érico se cogitou ser prefeito, eu participei de reuniões com o Érico, com o doutor Érico. E vi a intenção dele de levantar essa terceira via. Você estando no PPS, você admirava também essa? É, eu estava com autoridade independente para tomar qualquer posição, né. Agora, eu sabia que um grupo do PSB aqui não me aceitaria. Isso aí eu já disse a eles. Olha, você não alimenta essa... Porque não alimenta... Você esteve no PSB por muito tempo. Foi, perfeitamente. Existem pensamentos divergentes dentro do PSB que levam a um esfaçamento dentro do PSB. Eu sei que você não tem autonomia para isso, mas como ex-socialista, como ex-pessoa do PSB, você acha que o partido perde alguma coisa pela divisão do pensamento? Sem dúvida, né. Então, quer dizer que existe? Existe. Uma prova cabal é a saída de Érico, doutor Érico, né. Uma prova real, né. Ele não comungou com o que fizeram com ele. Ele tinha um pleito, né. Eu fui em uma reunião, inclusive, com o presidente do PSB estadual, Edivaldo Rosa, ele dando o maior apoio, ele deu uma rasteira em doutor Érico. Isso aí é coisa que pode publicar, porque comigo não tem esse negócio de esconder, botar negócio nada debaixo do pano, não. É preto no branco e pronto. É preto no branco. Eu fui à reunião, ele me convidou, o presidente do PSB. Me convidou, eu fui a uma reunião com o doutor Érico, tudo convergindo para o doutor Érico sair. E o PSB poderia agregar-se a esse projeto? O PPS poderia se agregar. Eu fui e até disse algumas opiniões, o doutor Érico gostou muito. No outro dia, que eu digo assim, logo após, deram uma rasteira no homem, ninguém sabe as razões, ninguém sabe as razões. Talvez já seja... Mas as rasteiras aqui ou de João Pessoa para cá? Não, saíram daqui. Saíram daqui. De um grupo que realmente queria suplantar o doutor Érico. Não, aceito, tal, tal, mas por trás, no fim, houve a aliança com o PMDB. Tinha que ser visto. E doutor Érico, com muita propriedade, com muita honestidade de seu, não serei visto em ninguém. Cumpriu a palavra, eu achei bacana isso. Não serei visto em ninguém. O projeto dele era ser candidato a prefeito. Seria um inverso aceitar. Quer dizer, ia se acomodar a decisão, que ele não sabia nem de onde é que vinha. Então, ele disse, eu não serei visto em ninguém. Então, com a nossa aproximação, a gente foi lá e convidou. A gente pega o seu projeto, boda dentro do nosso. Absorve. Absorve, que é legítimo, são as nossas mesmas aspirações. Essas importâncias são reconhecidas. Perfeitamente. E sabendo da personalidade que ele é, que eu quero reconhecer aqui, é uma pessoa humaníssima, dedicada. É aquele médico de antigamente que se dedicava, é um médico de antigamente moderno hoje. Existe um comprometimento com a humanização. Com a humanização, perfeitamente. Então, é uma pessoa simples, capacitadíssima e dedicada. Quer dizer, são qualidades próprias do bom médico. Isso é importante também para o governo de vocês? Sem dúvida, porque se a gente não humanizar isso aí... Porque se fala muito em humanização, literalmente, né? Mas eu acho que uma das coisas inteligentes dessas ações que houve foi criar uma ação chamada desumanidade. Meu amigo, deixar duas UPAs fechadas de oito anos sobrecarregando o hospital, que deixa de fazer o seu papel precípio, que é a doença de maior complexidade, para atender média complexidade. Quer dizer, desafogaria os nossos hospitais. Quantos irmãos nossos faleceram sem assistência por conta de não ter condições? Você chega no hospital, não tem um leito, porque não tem leito. A falta de compromisso com a saúde municipal não houve, né? Então, não há outro nome que se possa dar, senão desumanidade. Então, é preciso se humanizar, mas agora humanizar realmente, e não literalmente, como se bota nas propagandas aí. Na sua opinião, foi o maior pecado do governo do PMDB, foi essa falta de atenção à saúde? Eu acho... Ou tem outros problemas também? Tem muitos problemas, mas esse da saúde é crucial, porque é a primeira hora, que é urgente, é premente, a saúde não pode falhar. Então, as pessoas que não podem, que procuram a saúde, ele fica conversando, morrendo olhando para o médico, como se diz, para a parede do posto, porque a parede não cura ninguém, né? É o cara... Então, eu acho que é a mais premente que se possa ter. Tem estrutura de funcionamento, não para ser de estrutura física? Perfeitamente. Então... A estrutura física, a gente até entende que se faz por outras razões, né? Por outras razões. Bonifácio, eu quero saber de você, como é que você almeja esse governo que você integra como vice-prefeito? Saber de você também se sua experiência de governo do Estado vai auxiliar esse novo governo municipal. Então, já, já, depois do intervalo comercial, a gente vai, ele volta em seguida. De volta com o nosso Farol Político aqui na nossa TV Sol, hoje conversando com Bonifácio Rocha, vice-prefeito Eleti Patos. Já soubemos histórias aqui que, nas entrelinhas, não eram bem contadas e hoje foram reveladas, falando, evidentemente, de como se deu essa compreensão para essa formatação da campanha PSDB e PPS Empates, que foi uma campanha vitoriosa pelo resultado das urnas. E agora, Bonifácio, eu queria saber de você o que é que você enxerga dessa possibilidade de formatação do novo governo? Até porque houve um plano de governo que vocês protocolaram na Justiça Eleitoral e transpareceram, evidentemente, com as ideias e discussões e o fomento para a população, como seria a ideia de se trabalhar a nova gestão municipal. Já perguntando também, se nesse processo que você se coloca à disposição para a administração, a sua experiência à frente da Secretaria de Finanças do Estado da Paraíba, como você esteve como secretário executivo, poderia ser de suma importância também para esse governo municipal que começa a partir do dia 1º de janeiro? Sem dúvida. A gente elaborou um programa, eu quero ser muito honesto. Eu não participei da elaboração do programa no início, porque eu estava fora realmente, né? Mas participei do final e aprova, aprovei 100%. É um programa enxuto, exequível e muito bom. Inclusive, voltado para resgatar essa questão da saúde aqui em Paz, que eu acho que é o mais urgente que existe, né? Há um comprometimento de resolver, começando pela saúde. Resolver, começando pela saúde. A gente sabe que não é no primeiro dia, na primeira semana. É complexa a coisa. A situação, pelo que eu estou vendo, não é boa da Prefeitura, né? Não posso dizer... A situação, você fala de finanças mesmo? De finanças. Eu não tenho autoridade para dizer, porque eu não tenho conhecimento inlócuo, né? Se eu da imprensa, se eu da mídia, né? Mas a gente vai entrar mesmo, mergulhar nesse âmbito aí. Até porque o prefeito interino, o Lenildo Moraes, colocou já à disposição... Está à disposição. A gente já está formando essa equipe, já está formando, a equipe vai formalizar essa semana ainda, né? Porque tem que ser formalizado. Essa equipe de transição, né? É, protocolar na Prefeitura para formalizar a coisa, para ter autoridade de realmente, né? Já estamos fazendo um questionamento bem profundo. E voltando a se eu posso ajudar ou não, conhecimento, humildemente eu sei que posso somar em alguma coisa e vou me dedicar profundamente, porque, como eu disse no início, o Pátio já me deu demais, né? Eu tenho o mais que eu puder fazer pelo povo de Pátio, principalmente pelo povo que mais precisa da administração pública. É porque a pessoa mais abastada, essa se defende de todo jeito, né? Essa se defende de todo jeito. Mas tem pessoas que ficam amecidas exclusivamente da gestão pública. E quando essa não dá resposta, o resultado é o sofrimento das pessoas. Então, eu vou... a gente pode ajudar, tenho consciência disso, que a gente pode ajudar. Esse período que eu passei na Secretaria de Finanças do Estado. Um dos maiores benefícios que eu recebi foi justamente o conhecimento, o aprofundamento, coisas que eu nem sonhava em enxergar, né? Mas uma equipe muito boa, aprendi muito. E se Deus quiser, vou envidar esforços, né? Sem medidas. Nesse segmento aí. Precisamente, não preciso eu ser secretário, mas quero ficar monitorando. Mas se for convidado, você aceitaria? Serei tranquilamente, né? Eu estou num estágio de vida, graças a Deus, que a gente já pode se empenhar numa coisa dessa. Seria até uma economia para o município, né? Você pegar o vice-prefeito e colocar ele para o secretário de Finanças. Eu já disse isso a Dernaldinho, já seria uma economia. Porque não pode acumular as duas, mas uma já ganharia, né? Isso. Ou até uma economia para o município. Então, a gente vai agora. Agora, uma coisa nova também, que a gente quer fazer, talvez um novo organograma, né? Da administração municipal. É tirar alguns vícios, algumas coisas. Criar o gabinete de vice-prefeito. Não existe, né? Institucionalmente. As grandes prefeituras já todas existem, mas esse gabinete vai ser criado. E a gente quer participar ativamente da administração. É um compromisso que o prefeito tem comigo, né? É uma vontade que eu tenho, né? É uma coisa que vai me realizar, poder servir, né? Porque eu não vejo o poder como poder coercitivo, tal, de ser poder por vaidade. Eu vejo o poder como um serviço, né? Eu me baseio muito, apesar de terem invocado muito o nome de Cristo, mas humildemente eu vou invocar aqui, né? Não é para campanha, é para uma questão de vida mesmo. Eu me baseio muito nas palavras de Jesus Cristo. Quando ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quer dizer, o poder. Ele é todo poderoso, mas veio para servir, né? Então, eu entendo o poder como um serviço. Inclusive, na nossa região, muito bem pago. Não tem essa obrigação. É, perfeitamente. Então, é preciso servir isso. Minha gente, as pessoas que assumem o poder são pagos pelas pessoas mais pobres que existem. Então, esse recurso do poder tem que voltar para quem pagou, que é o pobre que contribuiu mais, que é quem consome mais. O imposto está no consumo e não no repasso do empresário para o erário público. O imposto é originado no consumo. Quem consome mais? O pobre ou o rico? O rico tem 5%. O pobre tem 90%, 95%. Então, é quem paga. Então, as pessoas se invaidecem do privilégio de receber tanto e quanto do poder público e não trabalhar. Ora, meu amigo, tem que dar a sua contrapartida. O rico, às vezes, pode até sonagar. O pobre não tem como sonagar. Não, porque o rico quando paga imposto é sobre a renda, sobre a renda, que é uma coisa boa. Você ter renda suficiente para pagar imposto. O pobre paga pelo que consome, rapazes. Exatamente isso. Isso é uma ignorância muito grande. O empresário é quem paga. O empresário não paga imposto. Ele repassa imposto. Até por obrigação. Por obrigação. E, às vezes, se o nega. E, às vezes, se o nega. O pobre não. O que ele come paga imposto. O que ele veste paga imposto. O que ele consome paga imposto. Então, o imposto da nação é vindo a 90% do pobre. E por que esse recurso não volta para quem pagou? Vice-prefeito, prefeita. É o empregadinho do povo, meu. A gente tem que botar isso na consciência. Eu estou recebendo gente. E recebendo bem. Por que não dar a minha contrapartida em trabalho? Eu tenho a obrigação de fazer isso. E é isso que eu quero fazer. E Dinaldinho tem esse mesmo pensamento. Que é realmente... Inclusive, eu quero deixar muito claro aqui o seguinte. Dinaldinho é um jovem promissor na política. Então, burrice seria se não fizesse um mandato sério que desse resposta ao povo. Até porque o povo está muito atento a isso, né? Sem dúvida. Hoje, com as redes sociais, ninguém pode... Uma notícia correndo duas horas, corre o mundo todo, né? Nós vemos hoje o posicionamento do eleitor, principalmente. Ele muito rápido e ativo para aquilo que realmente quer. Que é sofrer na pele. A gente está se desprendendo muito nessa questão do candidato que faz muita zoada, que faz muita média, que às vezes transparece mais a questão de consistência de imagem. E as pessoas avaliam por um todo a questão de capacidade, porque é esse eleitor que sofre no dia a dia. Então, se nós temos problema de saúde, nós temos problema de mobilidade urbana, nós temos problema com a educação, a infraestrutura e tudo mais. E eu acho que esse sofrimento de área é que leva também a uma interpretação. Eu não sei se foi a questão do resultado de Patos, mas talvez, pelo que tem acontecido, se mostrou dessa forma. Agora, nós temos problemas sérios também em Patos em relação à infraestrutura. Vocês já mostraram em outras oportunidades que vão tentar resolver a curto prazo esse problema. E aí talvez seja hora de já buscar parcerias, porque com a consistência do município não dá para resolver todos esses problemas. Mas tem um problema também, que é a questão do servidor, que tem recebido em atraso. A questão de respeito a quem já foi servidor e que está na condição inativa. O que é que vocês vão tentar resolver? Problema do Patos Prev e a questão do servidor com relação a datas de pagamento. É, Isaíza, foi muito bom você puxar isso, porque eu acho que é uma falta de respeito muito grande com o servidor. Isso não é só em Patos, não. Isso é uma cultura brasileira. Já tem um problema meio que generalizado. Ora, a administração é de Naldim, é de Bonifácio, é de Zvez. Não, na ponta da administração está o servidor. Ele é quem faz. Ele é quem presta o serviço, ele é quem atende. Então, assim... Ele pode elevar a imagem da gestão, como pode também derrubar. Ele pode enigrir. Sendo mal pago e... Mal pago. Desprovido dessa atenção. Não respeitado, né? Espero que não haja o que aconteceu. Eu ficava intrigado nessa eleição. Nessa eleição, professores, pessoas responsáveis pela educação, ser obrigada a um determinado comício. Isso, para mim, é um traje ao profissional. Eu tive notícia, não gosto de falar nas coisas que eu não sei, mas os alunos me disseram que uma professora estava oferecendo ponto a mais quem fosse a um determinado comício, rapaz. Isso pode ser todo mundo, menos um educador, né? Que é que a educação está dando a um pupilo nessas condições. Isso existiu aqui nesse processo eleitoral de paz? Existiu. De campanha eleitoral? De campanha eleitoral. Professor, eu não sei se é verdade, mas soube que fecharam uma vez a cozinha de um hospital aqui, para todo mundo ir para o comício. Eu tenho certeza que isso não é ordem do governador. O governador jamais comungaria com uma situação dessas, né? Ele que é um republicano, reconhecidamente um republicano. Então, existe coisa. Então, a gente tem a responsabilidade de, se fala em mudança, é para mudar mesmo, né? Reconhecer o valor do servidor, acabar com esse negócio de dar emprego por privilégio, né? Por privilégio, porque participou da campanha. Pode-se contemplar as pessoas da campanha agora no lugar certo, para ele também dar sua contrapartida, né? Dar sua contrapartida. A questão do aposentado. Quando, na primeira administração do Nabô, eu era o líder dele, né? E a gente questionava essa questão da previdência particular do Instituto. E a gente chegou à conclusão que é viável. A gente fez um levantamento e não é viável. A gente até pensava em voltar para o INSS. Não é viável e tal, essa coisa. Agora, deixar numa situação de penúria como essa, é uma irresponsabilidade tamanha, meu amigo. O cara que trabalhou a vida todinha, pagou... O importante é isso. Ele pagou para... E na hora da aposentadoria, ele não teve dinheiro para... Porque ele pagou, né? E os outros que estão na ativa estão pagando. Estão pagando perfeitamente. Aí você não entende porque é essa ausência de caixa. Não dá para entender. Não dá para entender isso aí. A gente tem que aprofundar e ver isso aí, né? E regularizar. No mínimo, no mínimo, cumprir com a obrigação atual. Repassar o percentual da prefeitura e repassar o recolhimento, os descontos dos funcionários. Porque isso aí é apropriação indébita, isso é crime. Como você é trabalhado de finanças? Você descontou de fulano e não repassou. Isso é crime, isso é apropriação indébita. Então, no mínimo, tem que se começar certo. O para trás vai se ver o que é que pode... Mas você, como trabalhado de finanças, você acha que dá para se ajustar isso a curto prazo, médio prazo? Tem como repor esse, pelo menos, eu não diria desfalque, mas é um remanejamento. Perfeitamente. Alguém deve ter tirado lá para cobrir outra coisa. Outra coisa. Porque entrou o recurso lá, é uma certeza. É. Ô Isaís, eu não tenho nem dúvida, viu? Dá para fazer essa justa. A gente sabe que não é fácil, não existe esse dinheiro desbanjando e tal, essa coisa. Mas se vem andando precariamente e se conversando em tanta corrupção, em tanto desvio, se deixar de desviar, dá para tudo. Eu estou dizendo desvio, eu não tenho prova de nada, mas o público notório, os levantamentos aí já provam isso. Então, se foi desviado recursos, sem o desvio de recursos, é claro que pode. Eu tenho essa experiência, inclusive, eu fazia os fluxos de caixa do Estado, acompanhava os fluxos de caixa. A gente já fazia, previa o ano todinho, cada secretaria, cada setor, e a gente vê que o dinheiro existe. Não tem sobrando, não. Você pegou também um tempo de dificuldades. Perfeitamente, com muitas dificuldades. Os primeiros meses foram terríveis. Eu até me lembro que, quando a gente chegou no Estado, em dinheiro, tinha R$ 1.173.000. Era o que tinha no tesouro do Estado. Para uma necessidade, centenas de vezes maiores. Era o erário, em moeda, era o que tinha no erário do Estado. Quanto é que o Estado tinha por obrigação de pagamento na época? Olha, na época, a folha de pagamento era R$ 200 milhões, aproximadamente, R$ 200 milhões. É uma disparidade muito grande. Pois é. Então, isso eu aprendi muito com a Aracilba Rocha. Ela tinha isso, ela era doutora nisso aí, em ratear as coisas, toda essa coisa. E eu acompanhei isso e, graças a Deus, assimilei. Mesmo com a minha pequena inteligência, assimilei muita coisa que pode servir para o nosso município. E a gente vai procurar envidar esforço para botar isso em prática no nosso município. Mas ajustar isso depende de remanejamento, como eu disse. Sem dúvida. E algum vai deixar de lidar com a demanda sazonal. Você acha que nós poderemos ainda ter, a curto prazo, problemas com relação à saúde, educação, infraestrutura, até que a coisa se ajuste? Problemas sempre teremos. Agora, o principal, eu vou dizer o que? O principal é eleger prioridades e transparência. Essas prioridades serão intocadas? É, perfeito. Não serão intocadas? Meu amigo, prioridade é isso, o mais urgente é isso, então vamos investir. Agora, e transparência? Se não der, dizem porque não dá. E não camuflar nada. Não deu por isso, a receita foi isso, a gente destinou tanto para isso, a população vai ter o direito de optar se está aceitando ou não, né? Então, havendo transparência e elegentes prioridades de aplicação de recursos, o mais urgente dá para assinar. O periférico pode ficar para depois, agora a urgência tem que ser solucionada. A questão de saúde não dá, é intocável, então vocês vão ter que lidar com recursos de saúde para a saúde. Saúde e educação são os pedestrais, são as pilastras da organização social, né? Então, não se pode deixar para amanhã. Dá prioridade, o periférico vai andando, vai andando perifericamente mesmo, né? Vai andando perifericamente mesmo, agora as prioridades têm que se abraçar. A gente poderia falar de outras coisas, falar de ST Trans e muito mais, e eu tenho certeza que em outras oportunidades vamos falar a respeito disso, Bonifácio. Mas quero agradecer pela presença aqui no nosso Falar o Político, nessa retomada dos nossos trabalhos, nesse retorno aqui à casa, à TV Sol. Obrigado pela presença. Pois é, eu que agradeço, né? A gente tem a oportunidade de dizer o nosso pensamento, né? Não quero ser aqui dono da verdade, mas dizer que estou muito à vontade porque não estou pedindo voto, já estou eleito, né? Eu estou assumindo um compromisso de trabalho, né? E pode ser cobrado também por isso. E eu estou falando isso publicamente para ser cobrado. Porque às vezes se não cobrar, a gente está dormeço também, a gente pode se acomodar. Isso é uma coisa que a sociedade tem que aprender isso. É cobrado por isso, não está pagando? Então, cobrado por isso. Porque há o comodismo também. Se ninguém cobra, o cara, não, eu estou recebendo o meu, ninguém cobra, eu vou continuar assim. Então, essa mentalidade é que tem que mudar também. A mudança não é só de mandato, não. A mudança tem que ser geral da sociedade. Ok, obrigado. E obrigado a você, telespectador, você que acompanha toda a programação da TV Sol. Dizer que é sempre bom estar com vocês. Aguardo os próximos programas que terão muitas novidades. Obrigado a todos e até o próximo. Legenda Adriana Zanotto